O Deus, ele tem tudo na hora certa, na hora dele, né? É a gente que às vezes fica se matutando, né? Querendo as coisas do nosso jeito, que nós achamos melhor. Quando a gente entrega, a gente fala assim, ah, quer saber? Deus, toma conta, sabe? Nossa, cara, é bom demais, porque você não tem mais problema. Nossa, alivia tudo, sabe? Tipo, vai, vamos embora. Ah, tiver que ser... Aí vai ter dias difíceis, sabe? Vai ter dias que vai ser, nossa, difícil, sabe? Aí, naqueles dias, realmente, vai fazer sentido se você entregou de verdade ou se isso é só uma forma de realmente você falar que entregou, entendeu? Então, eu quero dizer, vai ter dias que você vai ser testado, né? Vai ter dias que realmente vai ser dias totalmente, nossa senhora, que quem tá do seu lado fala assim, meu Deus, cara, eu não sei como você consegue. Aí você coloca, né? Pô, entrega, sabe? Não é eu que consigo, é Deus que tá fazendo as coisas. Aqui, ó. Olha essa riqueza, ó. Deixei aqui a mão, boy. Vem cá, dá um abraço, mais três aqui. Vem cá, vem cá. Dá um abraço aqui, ó. Dá um abraço. Abraça aqui também, ó. Abraça aqui também, ó. Abraça aqui, ó. Vem, avó, abraça aqui, ó. Abraça a avó. Abraça a avó. Abraça a avó. Descorre o recado depois. Pronto! Pronto! Meu Deus! Já sumiu? Eu te falei? Mandou um tapão na bunda da meia!